A palavra 356 do vocabulário básico do idioma alemão é um aditivo, trata-se aqui da palavra freundlich, que traduzido ao idioma português significa simpático, amigável. Aqui nós também temos várias traduções e sentidos de uso e eu já vou falar depois nos exemplos. Então, continua assistindo o vídeo aqui. Em primeiro lugar, a pronúncia. Então, aqui eu vou entonar a parte que eu sublinhei, freundlich, então essa é a primeira sílaba, na verdade, dessa palavra, é uma sílaba grande, mas é a primeira sílaba dessa palavra e essa parte também vai ser entonada, tá? Outra questão, EU nós vamos pronunciar com som de OI, essa parte que eu marquei aqui em verde, nós vamos dizer OI. O D que eu marquei aqui em azul, nós vamos pronunciar com som de T, então tudo isso vai ser pronunciado freundlich, 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 tá? Então, vamos aqui ainda aos nossos exemplos. Primeiro exemplo. Aqui, então, eu estou me referindo à pessoa simpática do vendedor. Eu estou me referindo que ele é simpático, querido, que ele me atende bem, então é a forma de ele agir, tá? Então, outro sentido que nós vamos usar também ainda esse aditivo é o outro, exemplo número 2 aqui. Agora vocês devem perguntar, ok, mas eu vou então dizer freundlich também para o dia? Sim, aqui eu não vou dizer, puxa, que dia simpático, não. Aqui a tradução seria agradável, dia de manhã vai ser muito agradável, vai ter sol, não vai ser muito frio nem quente, então eu estou me referindo aqui, não o dia vai estar sorrindo para mim, mas aqui o clima vai ser agradável, tá? Então, nesse sentido de uso que também nós vamos usar essa palavra, esse aditivo. Aqui o que eu quero dizer com essa frase? Por exemplo, alguém me fez um favor que eu não imaginava, né? Então, eu vou dizer muito simpática da sua parte, muito obrigado, né? Então, nós agradecemos dessa parte, é uma forma muito polida de agradecer alguém, você ficou surpresa pela ajuda que alguém deu ou alguém te prestou algum serviço, certo? Então, essa também é uma forma de agradecer e de usar esse aditivo. E por fim, o que nós conhecemos muito, o que nós escrevemos no final das nossas cartas, Então, aqui não seria que eu estou sorrindo simpaticamente para alguém no final da carta, não. É uma forma de finalizar uma carta formal e eu vou, então, dizer com os melhores cumprimentos. Essa aqui seria a tradução oficial desta frase, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essas quatro diferenças de usar esse aditivo. E abaixo nos comentários, como sempre, eu vou, então, aguardar os exemplos de vocês. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles.